Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, plenorosamente aleatório. É, eu tô pagando o mico mesmo, foda-se, é assim que eu pago minhas contas. Galera, é o seguinte, eu tô aqui nesse prédio muito insano, que pé bonito, né? Eu quero morar aqui, quantos milhões será que é o apartamento aqui? Já vendeu assim, não tem como. Não tem mais nada pra vender, né? Não tem mais nada pra vender. É, eu tô meio falida. E tô dando meio que uma mão no chão. Tô meio doentinho. Eu vou fazer uma dancinha melhorzinha agora, eu queria fazer uma dancinha melhorzinha. Não, vai dar ruim. Não, Janá! Janá! Não, Janá! Janá, tu vai ser expulsa da... Ô, Janá! A polícia... Ô, Janá! Ai, quase que eu caí. Tudo isso é pra falar pra vocês que eu tive uma mega mirabolante ideia. Ai, eu cansei. Cansou? Tá ficando sedentado. Galera, eu tive uma ideia. Vamos voltar lá que lá é bonitinho. Lá é bonitinho. Bonita essa árvore, né? Experienciada. Galera, é o seguinte. Tive uma mega maravilhosa ideia de vídeo. Jonathan foi acampar. Não dormiu em casa. E tipo... Eu deixei ele muito de boa, sabe? Às vezes a gente dá umas briguinhas por causa dessas coisas. E dessa vez... Ah, ficou de boa, né? Já tá numa fase do relacionamento de confiança top. Então tipo, foi tudo de boa. Só que eu... Eu, na minha cabeça, sei que ele tava assim... Pô, mas ela deixou tão de boa, né? Não me ligou. Não ficou me ligando. E não sei o que, não sei o que lá. E não sei o que, não sei o que lá. Aí o que eu pensei em ficar comigo com meus botões? Estou aprendendo com ele a aproveitar todas as oportunidades. Existentes na fase da terra. Você vai gastar dinheiro? Ou você faz vídeo. Ou você vai se fuder? Ou você faz vídeo. Tá dando tudo certo? Você faz vídeo. Entendeu? Não interessa. Você vai cargar, você faz vídeo também. Ah, meu Deus. Ah, isso aí é uma coisa diferente. Tem que mostrar. Vai aqui. É uma ideia. Então... Eu vou aproveitar que a gente tá aqui... No final da praia. Geralmente aqui no final da praia tem muita balada, não tem? Sim. Aham. Então... E aí, doutor? Paz e amor? A gente tá aqui no final da praia tem muita balada. Aham. O que que tem no lixeiro das baladas? Lixo. Lixo? Mas que tipo de lixo? Sim. Garrafa vazia. É, de bebida. Copo de bebida. É. Cartel de cigarro. As baladas assim, né? Não, eu meio que vou fuçar no lixo das baladas pra achar esses utensílios. Cera. Levar pra casa. E vou tipo botar num saco só de lixo. Vou deixar na porta da casa. Vou deixar meio que aparecendo. Pra ele. E vou deixar tipo meio que uma baguncinha. Uns litros. Que ele ganhou um litrão de uísque lá do Vini. E vou deixar aberto lá em cima num canto. Entendeu? Nossa. Os copos com cheiro de bebida assim. Aham. Vou deixar tudo meio que... Né? Sim. Pra ele chegar em casa e achar que eu dei uma festinha. Escondido. Escondido dele. Tu vai arrumar pra cabeça. Entendeu? Ele vai chegar agora... Acho que aqui, aqui. Agora é seis horas. É. Acho que ele vai chegar umas oito e meia. Então dá tempo. Tu dá um rolê aqui na quadra. Rapidão. Que tem muita baladinha. Dá uma foçada nos lixos. Tu vai me ajudar. Vai me ajudar. Eu não. Vou filmar de longe. E aí chega em casa rapidão. Arruma os bagulhinhos. Tem que ficar lá. Arruma. Só para eu apagar porra. Tudo aí já deu plano. Desde o princípio. Ativei. Tô vendo tudo a verificar. Tudo indica que tá tudo certo. É verdade. Bom, galera, eu vou começar pelas baladinhas que eu sei que estão abrindo, que quando eu venho dar rolê com o Jonathan, a gente passa por aqui e vê bastante gente. Nas outras, lá pra baixo, lá perto, a gente passa, nunca tem ninguém, tá sempre fechado, então acho que não tão funcionando. Agora, essas aqui, eu sei que estão muito abertas, a gente passa sempre por um monte de... Isso aqui, tipo assim, ó, eu vou ter que enfiar a cara naquele latão lá. Sério mesmo, Janata? Deixa o carro ligado, que uma coisa... Precisa fazer isso, ó. Ai, que doida. Você me é doida mesmo. Não, parei, deixa eu ter que sair do lixo de um lixo, né? Deu uma disfarçada? Arrubando o lixo. Mas, acho que eu ouvi. Ah, o que que foi? Falei, cara! Olha aqui! Nossa! Vem, vem, não precisa mais nada, olha aqui. Só isso? Só isso, viu? Deixa eu a cara. Tem mais? Ai, meu Deus do céu. Que cheiro delicioso. Não, Janata. Não precisa subir, Janata. Não precisa ser. Vou pegar a roupa pra você, ó. Vou pegar a roupa pra você. Ó, esse aqui, ó. Ó. Ou você vai passar pra beber aqui. Vai, já vai. Ó, ó. Ó, ó. Vamos lá na outra agora. Hã? Vamos lá na outra ali. Vê se nós achamos a cerveja, sei lá, alguma coisa assim. Ah, meu Deus do céu. Hahahaha! Isso é uma liga, né? Você vai cavar a tua própria cova, né? Você sabe. Não, não. Não, não. Eu vou deixar na caixinha ainda, não vou nem botar na safada de lixo. Vou ele chegar e ver a caixinha lá com as bobitinhas, assim. Isso. Ah, o café. Nossa, eu sabia que ia ter aqui, sabe por quê? Porque uma vez a gente pegou umas... Vocês estão ligados naquelas garrafas de siroque? Que é muito caras, muito lindas. Então, eu catei só pra fazer enfeite também. Falei conta que eu era rica. Que eu tomava siroque. Nunca, não sei, não tem nem o cheiro daquilo. Eu descobri o cheiro daquilo, porque ele tinha que comprar um copo pegando a garrafa do lixo. O sabor, eu não sei. Não tinha nenhuma gota dentro, não consegui tomar. Olha, tem uns lixeiros aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Peraí, meu Deus do céu. Está saindo uma rapinha aqui, meu? Vem errado, né? Que coisa... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, acho que agora eu arregacei a freia aqui, meu amigo. Ah! Essa janela é doida, cara. Olha, cada coisa que ela inventa. Hã? Cada coisa que ela inventa. O que ele tem? Tem peixe morto. Só caixa. Aqui é coisa de sushi, só tem peixe morto. Ah, só tem peixe cru e morto. Você olha, você olha. Você olha. Vou nem botar o que se... Ai, essa janela... Vem dar cada coisa, cara. Esse lixo, ele aqui? É, vai. Enfia a cabeça ali. Ah, tá. Enfia a cabeça. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Não dá pra ver. Desce do carro com boca aberta. Vou tirar a cabeça. Ai, eu acho que era só pra olhar ali. Desce do carro, vai. Ah, eu acho que era só pra olhar ali. Nada? Ah, e aqui vai ter por causa do boteco. Aqui é do restaurante. Nossa, já falou bem alto. Não, eu vou. Aqui vai ter por causa do boteco. Desce do bêbado. Ai, é do bêbado. Aqui só tem bêbado. Essa agulha é doida, mano. Você levanta cada coisa. Tem? Não tem. Meu Deus do céu. Acho que a gente pegou de errado. Tia, não tem garrafinha de cerveja vazia? Não. Não tem garrafinha de cerveja, senhor. Não, não tem. O que eu tô tomando? A pessoa pediu uma garrafa. Vazia? Vazia ainda. Ah, eu peço mesmo. Aqui é a contramão, né? É. Ai, que casalho. Mas você já tá contramão, já faz tempo? Ah, mas eu vou. Agora eu vou fazer a volta, porque vai ter uma polícia ali me pega. É, é verdade. Aonde será que eu vou achar? Bom, galera, vou dar mais um rolê e ver se eu consigo achar alguma coisa. O principal tu conseguiu já. O principal não. O principal eu já consegui. Então, as garrafas ali já é o suficiente pra uma. Uma festinha particular, entendeu? Qualquer coisa, nós compra de verdade. Também, né? E toma, né? Não escolhe, né? É. Cuida. Ó, chega correndo. Não consegui atravessar. Não? Pera, eu. Pera, eu. Eu não consegui atravessar. Vai me morrer. Achou? Ela achou. Uma, duas. Meu Deus do céu. Que doida. Ai, eu vou morrer. Eu dei uma morridinha. Achou? Duas. Duas. Achar mais umas duas já tá bom. Ó, tiver aí cerveja diferenciada. Aham. Pô, tu não travou o carro? Eu travei, mas não fechou os vidros. Não bateu aqui não. Pronto. Desliga. Ai, meu Deus do céu. É, o lugar mais que eu assisti é ali. Não sai, entendeu? Aham. Trasca de banana eu não quero. Trasca também não quero. Ai, tá muito longe os outros. Vou parar mais na frente. Ai, meu Deus do céu. Ah, mas eu achei mais duas, tá bom? Ah, já é duas já. Mais duas. Deixei de mais duas. Corre! Nossa, quase que eu caí. Guarda. Meu Deus do céu. Olha que legal. Galera, é o seguinte. Tá quase na hora do Jonathan chegar, ó. Seis e meia. Ele falou que sete horas ele tava saindo de lá. Então, tipo, eu ainda tô bem longe de casa. O que que eu vou fazer? Vou direto pra casa com o que eu tenho aqui. Vou ver se eu acho mais alguma coisa na casa. No lixo, na frente de casa. E vou montar o cenário todo. Seja o que Deus quiser. Beleza? Vou pedir ajuda do Anthony lá. Se ele tem aquelas garrafinhas dele lá ainda. E vamos ver o que a gente consegue improvisar. Porque senão nós vamos chegar e ele já vai ter chego. Daí não vai dar certo a trolagem. Então, bora pra casa. E daqui a pouco a gente volta com tudo pronto. Esperando o Jonathan chegar em casa. e pegar a reação dele. Que eu acho que ele vai ficar puto. Só pra variar, né? Faz a pouco. Galera, tá aqui, ó. O que eu consegui, o Anthony. Vem cá, olha aí, o Jonathan. Vou trollar o Jonathan. Preciso da tua ajuda também. Eu meio que vou deixar aqui, ó. Vou deixar na cozinha, mano. Foda-se. Tipo aqui, ó. Vou chegar e olhar essa parada aqui. Como se tu fosse jogar fora. É, como se tu fosse jogar fora, entendeu? Nossa. Ai, tipo, deixa eu tomar de trás aqui que eu posso fazer. Ah, tem uma garrafa de vinho. Aí ele vai ver que tá vazia. Tá cheia. Tá cheia. Tipo, eu posso deixar bem aqui em cima, assim, ou não? Não fora do normal. Deixa eu fazer. Vou deixar. Pega aquela garrafa de whisky e deixa aqui em cima, meio que tivesse aberta. As taças de vinho como se tivesse usado aqui em cima. E deixa aqui em cima. Doce que tem essa. É, meu pai. As taças de vinho como se tivesse usado, assim, sabe? As taças de vinho como se tivesse usado assim, sabe? As taças de vinho como se tivesse usado assim, sabe? Tá secando assim Tá secando Tá secando Ali em cima, ali em cima Ai meu Deus É pra fazer, tem quanto que eu fiz uma festa, entendeu? Escondido dele, mas já tá tudo resolvido A festa já foi Acabou O que mais eu podia fazer? Ah, tem esse negócio aqui Esse de narguiça, que vocês deixaram aqui Tem essência de narguiça em cima da mesa Meu Deus Ele vai ter que se atentar aos detalhes Será que ele vai se atentar? Vou dar um copo lá Aqui, ó Ah, tomei um whisky naquele copo? Tomei um whisky naquele copo Essa cena aqui ele já vai Nossa, vai tomar um goleiro Como se a gente fosse esquecido aqui, entendeu? Que isso? Pode sujar, pode sujar Pode sujar Fazer uma marca de botão O que é isso? O que é isso? Vai tomar um batom Tomou tudo Ô, Antony, traz o vapor Deixei aqui embaixo Aquele que tá estragado mesmo Ele nem sabe o que tá estragado Na merda Ah, minha bolsinha Que vai? Ai meu Deus Agora, aguardem Dois mil anos depois O Jonathan chega em casa A gente vai pegar a reação dele Vamos ver se ele vai se tocar Eu já deixei isso aqui na porta Que ele já chegar E já Tipo, olha Que que é isso aqui? E começar a olhar Tipo Que aconteceu aqui? Entendeu? É isso aí Bora! Boa noite, pessoal Boa noite Trabalhável Isso aí na vida Tô nesse cacacão Lito Ô, Jana O Jana falou Que você não vai fazer o videozinho, né? Não Não, tamo junto Eu tô suja Tá parecendo o bolo? Não, Jana Não tenho tempo Vou trabalhar agora Ah, hoje é quinta É verdade É, mãe Eu quero tomar uma bolha de café Que eu tô bolo Eu já tenho copinho Esqueci aqui Aí Não, eu tô doido Eu tô doido De cansaço Sono Tudo E não vai entrar? Ah, eles estão entrando lá Tá só o Jonathan Dois mil anos depois Olha, ainda bem que tem um pafézinho, né, cara? Mas ela sai tudo, né? Sai tudo Nossa, mas eu não sei o que é da farra, hein? Só tem um pafézinho Bom dia Bom dia Só um pafézinho, só nego Boa noite Boa noite Boa noite O que é isso aqui? Aqui, amor O que é isso aqui? Nossa, tem um carro aí Estava jogando fora Não pode Não, André Ah, eu fiz uma limpeza ali atrás Daí eu tava ali Não sei o quanto que é isso aí Deixa eu ver isso aqui, hein, cara Eu não como isso aqui? Ué, então eu não sei, amor Foi tirado da caminheta Nossa, amor Dor de cabeça, amor Que essas casas aqui? Que essas casas aqui? Eu falei pra você fazer uma faxina Daí eu limpei lá em cima Uma faxina Daí eu limpei lá em cima O que é isso aqui? A faxina que eu fiz, meu amor Você deu uma festa? Não, é que eu troufei Ah, tomou tudo aqui no sozinho? Não, também Mas eu não tava aí Eu acho que você esqueceu Eu, no dia, dentro da caminheta Vou falar a verdade Fala a verdade Fala o que, Matheus? Ela deu uma festa aqui Sim Beleza, amiga dela aqui Eu fui embora ontem Eu fui embora ontem Chegou um carro cheio de mulher ali É mentira dele Tinha homem também? É mentira Eu não sei Mas eu ouvi só mulher É mentira dele Vem tacar e fazer isso Espera ela sair e fazer Sacaragem por trás de mim, né? Falei pra você Fica fazendo as coisas Fazer Vai Cala boca, café Eu que tenho culpa Que faz as coisas erradas Eu que tenho culpa Eu fiz nada de errado Você não tava na farra? Eu tava na farra Você não tava na farra? Não, eu tava trabalhando Você tava na farra? Trabalhando Você foi acampar lá No banho de homem lá Tomar, ó Pra caralho lá E uhu Uhu Vai fazer o teu peitão lá Balançando pra ser fobada Você primeiro pelo menos Tem falado comigo, tá? Eu tô terminando contigo Ah, igual você falou comigo? Deixa eu ganhar caso Ela tá indo pra farra Ou tu sai ou sai? Escolhe Igual Ai, fala baixinha Mas tá bom Ou tu sai ou sai, filho Eu não vou ficar com a sua mulher Que faz as coisas escondidas Coisas escondidas? Não fiz nada É isso, né? Dei que você tomou aí, ó Happy hour Happy hour Boa pergunta Você sai ou sai? Você não fez um festinho lá Com os amigos sozinhos? Eu tava fazendo Sabe quantos vídeos eu gravei? Olha ali na minha câmera Nenhum cartão de memória Ô, torto Chega aí Ô, torto Chega aí Conta a verdade O torto já tá Ô, torto, vem cá O torto já tá torto Tanta fã aí que você deu pra ele Ele também tomou todas E ele também tomou todas Ó, ó, ó Chega nesse portão Eu não bebi não Eu não bebi não Eu não bebi não Eu não bebi não Aí você acha que eu não tenho direito de fazer a mesma coisa? Pergunta pra ela Chega tá com a cara amassada ali, ó De que dormiu A cara chega tá inchada de tanta cachaça que tomou Ela fez... Olha aqui, torto Vê se você... Olha Chega tá me mordendo todo Nem chamou Tá, nem chamou não Você que é o cara que entorta o caneco Isso aí é pra quantas pessoas? Ah, deu mais cinquenta Cinquenta cabeça? Olha aí Sobrou algum, né? Tem mais aqui Tá, mas é o seguinte, meu Você devia ter problema Isso é bizarro Eu não gostei muito de ser paparracelha Que você se sentiu Nem velho do seu, cara Seguinte, tô terminando com você Ou você sai ou eu saio Escolhe Ah, vai ficar infalhaçada Eu tenho o mesmo direito que você tem Bote do ministro aqui até dentro Escuta Tá falando certo? Pela café do bicicleta Ai, eu posso agachar Ai, que vem com que tu dói Ó, falando assim porque eu tô sem energia Ah, claro, chope de canha, né? Olha a cara inchada De tanta, tanto Ó a barriga, o tamanho, ó Esse aqui, ó De quem comeu cinco quilos de picanha E tomou dez barriga de chope Vem querer falar Vem falar de eu ter tomado uns gole Com as minhas amigas aí Tá, eu Para que você faz coisa E eu não sei se não tinha os peitão balançando lá Eu não tava lá pra ver Não, o chão não tinha, não Vai, pô Você vai falar ou não? Não, o outro sai ou eu saio Vai acontecer Eu vou sair Vamos, pô Vamos lá com a árvore ali, doutor Vamos, vamos sair, velho Tá torto, tá nem o torto Ele tá torto, tá chato Você quer vir me julgar Vamos, vamos, pô Volta aqui, boca aberta Volta aqui, amor Pô, não viaja Volta aqui Volta aqui Volta aqui Vamos, Jônica, vamos Pô, não viaja Tô indo, tô indo embora Ah, tem que ir embora pra cima? Ah, é pro lado lá de baixo Vou coberta Vou coberta Vou cober minha roupa Ó, torto Não, amor Ó, torto Me leve junto Ó Ó Para, ó Eu não quero Vou cober papo Para Não quero papo É brincadeira, achar só Tô fedendo É brincadeira, boca aberta Tô fedendo Café Então, onde você arruma aqueles litros? Assiste o vídeo depois Você vai ver a fiasca que eu passei na rua Onde? Vídeo Na rua Catei na rua pra tralar você Você quer ter um pato Sem espatelar Calma Eu tô Tô dormindo aqui Eu tô cansado Ah, é porque a farra foi bola, né? Quem tava na farra de verdade? Eu tô cansado, cara? Eu tô acabado Quem tava na farra de verdade? A casa caiu pra você Agora vai cair comigo Vai cair agora Quem tava na farra de verdade? Quem? Olha aqui Quem tava na farra? Agora vai cair Vai cair Trancado Vai cair trancado agora De castigo Até domingo Tá Até domingo Vai cair Mais coisa Vem trazer Pegar uma marinha pra levar pra farra Vamos, Jonathan Ele tá trancado Vai Vai, não sai Vai Vai, doutor Vai Vai pegar teu Uma chaga Eles que chegaram Chegaram os dois Chegaram os dois Chegaram a brigar comigo Porque eu tomei uns goli Agora eu vou tomar assim Ai, não tem кой Eu ofus Secretary Eu deus Eu deus Eu deus Eu deus Eu 물론i Eu deus